E olha, o Centro de Zoonoses de Presidente Prudente realizou hoje a primeira edição de uma feira de adoção de animais num shopping da cidade. O objetivo foi facilitar o acesso das pessoas e dar um novo lar pra esses bichinhos que foram vítimas de abandono e maus tratos. A feira de adoção de animais virou sensação. Não era pra menos. Quem resiste a esses bichos? Não tem explicação, cara. Não tem explicação. É muito amor. Eu já amo os animais, cara. Os cães e gatos que tanto conquistam os corações necessitam de um novo lar. Foram levados pra um shopping center em Prudente para serem adotados. Iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses, que optou por um lugar onde a visibilidade é muito maior. Em virtude de um local realmente ser de grande movimentação, a população acaba tendo a visibilidade desses animais e acaba levando, adotando esses animais. E o que tem de gente que passa, para e fica interessada não tá escrito. A criançada se apaixona fácil, fácil. Muito fofinho, eu amei. Agora vai ser o bilu e o bote. E claro, os mais grandinhos também se derretem. Me apaixonei por ele. Eu não quero... Ai, gosto muito de animal. Como eu dou carinho para os meus netos, para os bichinhos também. O CCZ levou ao shopping 25 animais que foram retirados de situações de abandono e maus tratos. Todos eles estão vacinados, vermifugados e com exame negativo para leishmaniose. Doença que, aliás, preocupa. Neste ano, já são 275 casos registrados na cidade. Por isso, para levar para casa um cão ou gato, é preciso responsabilidade. A decisão de adotar um animal de estimação é apenas o primeiro passo de muitos cuidados que devem vir com a nova rotina. Deveres que começam com a assinatura do termo de adoção. Nós entregamos uma cartina onde tem algumas orientações e dicas de como cuidar e, principalmente, sobre a responsabilidade. Ou seja, o animal vai ter que ter alguns cuidados de saúde, alimentação, local apropriado, continuar com vacinas. Então, seja, esse animal vai crescer, vai ficar de um porte grande. Então, o proprietário tem que saber que ele tem que tomar conta durante toda a sua vida. Tem que ter responsabilidade e cuidar. Não adianta simplesmente vir aqui, achar bonito e depois deixar de lado. Daí em diante, é curtir. E olha que bacana, em menos de três horas, todos os animais foram adotados. Mas os agentes do CCV ficam até a tarde passando orientações para a população. E olha que bacana, em menos de três horas, todos os animais foram adotados.